. Carol Nakamura, ao que parece, essa está mesmo gamada do novo namorado, o empresário Stefan Menard. . Prova disso é que a FAMOSA esteve nesta semana numa corretora no Recreio, bairro da zona oeste do Rio, para alugar um apartamento, para morar com o amado. . De acordo com informações do Jornal Extra, o 2, que estão juntos desde o final do ano passado, buscam um imóvel para alugar no valor de R$ 3.000 mensais. . Vale lembrar que em agosto do mesmo ano, ela havia rompido seu noivado com o jogador Islan Lutici, ex-zagueiro do Vasco. . Nakamura já tinha sido noiva também do ator Sidney Sampaio. Os dois, romperam as vésperas do casamento. . . Carol Nakamura está sempre preocupada com a aparência. Por isso, a beldade acabou passando P.O.R. procedimento estético de harmonização facial nesta semana. . 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